Esse aqui é uma das áreas do sítio Esse é o Pride Também mostrou dar uns cachorros muito bacana Filho do Tibone Pride Esse é uma das áreas do sítio aqui Ao fundo está Black Angel Ao fundo está Triple A Aqui tem o filho do Nevada Zebo Juninho Macaca Mais na frente ali, Nego Drama